Aqui é ainda o Parque da Laranjeira, onde nós estamos aqui fazendo esse trabalho, mostrando o esgoto que corre a céu aberto. Aqui é onde aquela filmagem que a gente fez ali em cima, da boca do esgoto saindo, ela passa bem por aqui. Olha a cor da água, uma cor preta. E aqui é um movimento intenso de pessoas subindo e descendo a todo momento. Crianças, mulheres, jovens, adultos, idosos, a sociedade, enfim, várias casas aqui desse lado, nesse outro lado aqui, então o movimento aqui é muito grande. E o esgoto que corre aqui também é na mesma proporção. E vamos continuar aqui mostrando. E vamos acompanhar aqui, descer um pouco mais ali, para ver aonde vai parar esse esgoto todo aqui. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.